Mas, mas eles fugiram? Ué? É mesmo. Vitória! 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 Mas, como é que a gente conseguiu? Vocês estão vendo só? Nós expulsamos os barões. E a casa é nossa. Onde é que tem uma almofada? Calma, calma. Vamos procurar entender alguma coisa. Nós estávamos juntos, certo? Sim. Juntos entramos na casa. Sim. E juntos atacamos sem medo. Sim. Segunda lição do dia. Um bicho só. É só um bicho. Agora todos juntos... Somos fortes. Uma gata o que é que tem? As unhas. E a galinha o que é que tem? O pico. Dito assim parece até ridículo. Um bichinho se assanha. E o jumento o que é que tem? As patas. E o cachorro o que é que tem? Os dentes. Põe a tudo junto e de repente vamos ver no que é que dá. Junte o pico com o que é que tem? Junte o pico com dez unhas, quatro patas, trinta dentes. E o valente dos valentes ainda vai te respeitar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado, ao amigo, é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. Uma gata o que é que é? Esperta. E o jumento o que é que é? Paciente. Não é grande coisa realmente pra um bichinho se assanhar. E o cachorro o que é que é? Leal. E a galinha o que é que é? Peimosa. Não parece mesmo grande coisa, vamos ver no que é que dá. Esperteza, paciência, lealdade, teimosia e mais dia, menos dia, a lei da selva vai mudar. Todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer. Ao meu lado, há um amigo, que é preciso proteger. Todos juntos somos fortes, não há nada pra temer. E no mundo dizem que são tantos, só de tantos como somos nós.